Antônio Que a barriga das mulheres tá crescendo Diz pra mim o que é que foi que você fez Embarrigou outra mulher mais uma vez Mas diz pra mim o que é que foi que você fez Embarrigou outra mulher mais uma vez Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Você é um caba-truxa, vai pagando outra pensão Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Você é um caba-truxa, vai pagando outra pensão Simbó E com a número 1 foi 2 E com a número 2 foi 3 E com a número 3 Essa danada engravidou mais de uma vez Se for homem é Zezé, mané Se for mulher vai ser dadá Mas se for filho da cabrida Essa danada nenhum nome vai ganhar Mas se for filho da cabrida Essa danada nenhum nome vai ganhar Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Você é um caba-tocha Vai pagando outra pensão Paga mais uma pensão Tonhão Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Você é um caba-tocha Vai pagando outra pensão Se bora pé! Eita Antônio, tu é um cabai retado Não tem sossego, vive sempre aperreado Tu é um cowboy nordestino bem dotado Que vive sempre dando tiro a todo lado Diz Antônio o que que tá acontecendo Que a barriga das mulheres tá crescendo Diz pra mim o que é que foi que você fez Embarre outra mulher mais uma vez Mas diz pra mim o que é que foi que você fez Embarre outra mulher mais uma vez Vocês, paga mais uma pensão Quero ouvir Paga mais uma pensão Você é um caba doxa, vai pagando outra pensão Quero ouvir, vai lá Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Você é um caba doxa, vai pagando outra pensão De novo Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Paga mais uma pensão Você é um caba doxa, vai pagando outra pensão E paga o que? Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Pagar mais uma pensão Você é um caba-tocha, vai pagando outra pensão Simbora, Pedro! É isso aí, gente! Valeu! Que legal, que bonito! Obrigada!